Com esse calorão, imagina ficar sem água? Eu imagino. Pois esse é o drama enfrentado pelos moradores de um condomínio do bairro Altinópolis, em Governador Valadares. São mais de 70 famílias que precisam se revezar em um único ponto de abastecimento da área comum do prédio. Aí é vergonha, né? Balança a reportagem. Se em dias normais é difícil ficar sem água, imagina nesse período de temperaturas bem acima da média. Enquanto uns desperdiçam aqui, falta para outros em vários locais, principalmente nas partes altas da cidade. As 73 famílias deste condomínio, no alto do bairro Altinópolis, em Governador Valadares, estão sofrendo com a falta da água. Segundo elas, falta pressão para chegar nos apartamentos. A gente fica muito revoltado, porque tem gente que tem demais e está desperdiçando. A gente já não tem e tem que ficar nisso aqui. Os moradores acordam quatro e meia da manhã, alguns acordam mais cedo ou até cinco horas, porque é devido que eles têm que trabalhar sete horas. E vem buscar água. Aí, quanto que é sete e meia, oito horas, tem dia que já acabou a água. Não tem como. Aí, essa semana mesmo, segunda-feira, minha esposa subiu, são 48 degraus. Ou seja, ela subiu 1.500 degraus com as águas. E, sem contar os 30 metros que é daqui para lá, os 30 metros que é para voltar. Entendeu? Aí, ela queria nem ir no serviço de tantas doenças pernas que ela estava. O jeitinho brasileiro foi utilizar a mangueira da área comum do prédio, com uma água direta da rua, da rede. O espaço tem sido disputado, até fila para o consumo, o que tem deixado o pessoal indignado. A água não sobe nas caixas d'água, né? Tô aqui de cada broco desses. São cinco brocos, somos 73 famílias que na mesma situação. O problema é que nós temos que descer, lavar a roupa aqui, lavar a vazia, dar banho em crianças. Eu tenho filhos que é autismo, então ele não aguenta esse calor da cidade. E imagina a situação dele agora. Ele tá dentro de casa porque ele não quer ficar aqui embaixo. Eu até deixei de ir na igreja. Tô faltando na igreja por causa da falta de água. Como é que saiu minhas crianças para a igreja e para o culto na igreja, né? Que olha pra gente aí, né? Hoje mesmo eu saí daqui umas três, vim aqui três horas da manhã para ver se tinha água ou não tinha. Então eu pego água, eu nem aguento por causa desse joelho aqui. Meu marido e mãe me dão uma força também, mas ele deu a vencer, sabe? Então é complicado. A gente tá mais julgado aqui do que tudo, sabe? Rodrigo Otávio disse que todas as estações de tratamento de água na cidade estão trabalhando na capacidade máxima e que é necessário uso consciente, já que o calorão tem resultado em mais consumo de água. Nos últimos dias agora o consumo aumentou consideravelmente, né? Então a gente pediu para que evitasse o desperdício. O que a gente tem feito? Na parte da noite a gente fecha alguns registros para recuperar os reservatórios, para que eles amanheçam completamente cheios, né? Só que com o alto consumo, né? Por causa da temperatura, eles não estão dando conta, né? Então assim, os reservatórios estão baixando muito rápido. É, mas tem que resolver, né? Que a população ficar sem água num calor desse. Meu Deus!